Obrigado. 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 Os sentire o personal. O prolongado. Todos sentiremos o konkretouma que nos en kızaramos el. freuen. A declemparia de Rar magán. Resertes. Resertes. Resertes! Um abraço! 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 Não tem problema. Não tem problema! Não tem problema. Os prontos. Calvary! Calvary! Perdonam! Calvary! 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 Os prontos! Calvary! Calvary! Abre acauça! Abre acauça! 11 up! 11 up! 11 10 metros! Go 11! Go 11! Acauça! 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 Go. Go, go, go! Go Vitali, are you OK? Tel furtiu! C'est bon! C'est bon, sout centimetres! went on! Pré окрем sudan! Perfect! OK, un cameo! Bom, 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 bom Relax, relax, nós temos isso no controle Relax, cada vez que pegamos a bola, fazemos... Survivor! ... Pusca! Pusca! Oča! Pusca! Co jsem udělal? Ptáč! 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 Sentem-se, unidade, unidade. Fique-me lá. Fique-me lá. Fique-me lá. Fique-me lá, fique-me lá. Fique-me lá. Viva, viva, viva! Viva, viva, viva! Fecha, fecha, fecha! Viva! Viva, viva! See you today! Viva, viva, viva! Goal, go Life's lookingaine. Yes. Yes. Obrigado por assistir. 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 Não, não, não. Um, 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 um. Assa! Assa! Jácob! Come here! Both of you! Assa! Jácob! Come! Come on! Quickly! Quickly! Both of you! Come quickly! Come in! Come in! Quickly! Capitão! Capitão! Alas! 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 Os dois do 18. Alas! O que é que é? O que é que é que ele está em frente? Eu sei que você tem o talento, mas você tem o talento, você tem o talento, você tem o talento. Você tem o talento, você tem o talento, você tem o talento. Você tem o talento, você tem o talento. Boa! 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 Bo Pelo a feio! Penação, 2 passas e 1.2 passas e 1.2 passas e 1.2 passas e 1.2 passas. Penação, 2 passas e 1.5 passas e 1.5 passas e 1.5 passas e 2.5 passas. Falei, Falei! A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, bom! Bom, bom! Certo, certo! Bom, bom! Bom, bom! Cazzo, ele salvou, agora! Não tem nada. Bom, bom! Bom, bom! Bom, bom. Bom. Bom, bom. Bom. . 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 Não, não, não. Varčov, fodej balón! Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Davaloj, tavaloj! Fala! 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 E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? E aí? E aí? E aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não . 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 Marse. 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 Não tem a luta, não tem o futebol. Olha... Surajar no número 4. Descubra! Sim, sim, não tem que ir. Fique bravo. Ixi, surajo. Tadad! Tadad! Revisão! Correxion! 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 O que o que o que eu estou é aqui? Ok ok! O que eu estou? O que eu estou? Temos que nos deixemos a paladar! Criar! 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 Com0ngas! Criar! Sombraca os seus braços! Comprado! Comprado! Aplacado! Não tá! Vamos lá. Ok! Goat Martin! Goat Martin! Ode! Super! Ete! Tien, aude! Tien, aude! Tien, man! Tien, man! Tien, man! Omar! Omar! Fier! Tien, je, je... Fier! Tien, tu, tien... Terra! Tchau, 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 tchau! Beleza! 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 Prava, prava, prava! Prava, 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 prava! Põe, põe! Prava, 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 prava! Rúdi os rostas! Rúdi os rostas, derastas! Rúdi os rostas! Rúdi os rostas! Föl, föl, föl! Vanál, vanál, vanál! Praéti föl, vanálba, föl! Rúdi os rostas! Rúdi os rostas! Gyerünk már! Föl, föl, már elmegy melletted! Tehát, onra, van! Csad, onra, van! Tud! Búd! Jól, most rád! Néh, néh! 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 Tud! Tud! Neh! Tud! Néh! Tud! Néh! Néh! Jögt! Néh! Taki, por favor! Vocês estão aqui? Você está bem? Você está bem, dois jogadores? A jogadores estão bem? Você está bem? Você está bem? Você está bem, dois jogadores! O 9º! O 9º! O 9º! O 9º! Ficou bem, dois jogadores! Vamos lá, dois jogadores! A 10º! Taki! A 9º! A 10º! A 10º! A 10º! O que você tem que fazer? A 11º! 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 Silvio! 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 E aí, ande, ande, ande! E aí, e aí, e aí! E aí Siga! 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 Compris! 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 Não tem problema! Ah, ela vai lá... A Ugemi, a Ugemi... ...fui até lá... Ah, David Mark, Lion! No! E aí, seck, vem! Tem, 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 tem! Jovem! Pujem! 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 Mehet, aki, cozelempicinz... Pujem, pujem! 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 Aí é bom Aí é bom no Onde está . . . . O que é isso? o o o o o o Oi todos vocês aoveram aqui! Acesse, aplosição. Aplosição! No, não dhem a rúg. Não se torne! Não se torne! Não se torne! Nos vastos Fear!! Flei, Flei! Florão Andriã! Bóalaho Andriã! Vamos lá, vamos lá. Esse leve, esse leve, esse leve. Esse leve, sete no hostal. Mózes! Mózes, nyugi! Mózes, ceraj-nud! Gostou a dead it, Mózes, ceraj-nud! Gostou a dead it, Mózes, gê-nud! A CIDADE NO BRIDAÇÃO Não, 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 não. Não, 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 não. Corrado, né?! Pressure, pressure! ��stein. Gente do Ар아cia, Piú natural. Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! . 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 Bom apoio, bom apoio, bom apoio! Bom apoio, bom apoio Bom apoio, bom apoio . . . . O que é isso? MENJ DÁVOLH! MENJ DÁVOLH! MENJ DÁVOLH! MENJ DÁVOLH más participantes goes with the Outro try! Outro try! Outro try! Outro try! Outro try! Outro try! Be careful! Go! . 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 Bem, e vem! . . . . . Bom, 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 bom. Venha eles lá, venha, venha, v collective. Vamos lá, pessoal! Vamos lá, Mariano! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Bien unicamente! Vou a fuego tristeza! Vamos lá, vamos lá! ElasLSV fazia 1. Aplausos . . . . . Fui! 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 Fui!